Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Cê foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua língua tão louca Me amora lisa, tira minha roupa Me faz, se linda me assar Se linda me venda na boca Minha mulher, menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina, me afoga E faz boca a boca Renova minha rima Vem de garro que hoje é só pra menina Mas quem vai nos julgar? Leão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alofobos vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou ex-cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei o que você me quer também Marilha leirou a gostosa Posso te ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo Depois de você Os outros são outro, você tá rodido? Vamos fazer amor, cantar um sertanejo antigo Me beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal É mais uma dele, pô One dead no beat Olha o Superman do Evo aí Essa é a ritmo, mano, velho One dead no beat Superman, pinto fraco O pinguim jogou quinto E o telex luta E o Floringa roubaram A lação da mulher maravilha O Superman, pinto fraco O pinguim jogou quinto E o Telex luta E o Floringa levia pra cima, rumora Ofica da justiça contra dominada Agora só que na saída Ou foge o mundo maravilha O Superman Foge o mulher maravilha Olha o Superman Ô mulher maravilha Foge o mulher maravilha No Superman Foge o mulher maravilha Você é minha maravilha E eu sou seu Superman O Suíga aqui do live Eu quero ver você Meu bem O Suíga aqui do live Joga pra cima, rumora O brinca da justiça Toda dominada Ouça toda a saída Puxa, então todo é maravilha Eu não sei que no vídeo Foge o mulher maravilha Sim Sai, sai Ô mulher maravilha Foge o Superman Ô mulher forte Que foge, foge Que foge, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai sim Vai sim Pode, mulher maravilha Ou do Superman Pode, mulher maravilha Ou do Superman O Suíga do live Aí chama a rapaziada Aí chama os amigos Chama os amigos Tá na hora de meter dança É, tá na hora de meter dança É, tá na hora de meter dança Repara aí Vai, 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 vai Vai sim Vai me atendendo dança, vai me atendendo dança, vai me atendendo dança, é o nosso filho que não leva Vai me atendendo dança, vai me atendendo dança, é o nosso filho É mais uma dele, pô, uma tédia no bicho, não tem jeito, pô Obrigado seu favor, ligado o barulho É mais uma dele, pô, uma tédia no bicho É o seu filho que não leva, é o nosso filho Na corrente meu relógio tem branco em você, tudo com dança, uma bala de Z Eu não vim da roça, eu vou vim da roça, me vim garoto, só pra fuder você Desacredita é só pagar pra ver, quer um show é só pagar pra ver Vocês tiveram me enrolar, meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões de máfia, ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais, não se compara, não somos igual a ficção Na TV, vai matar ou morrer, essa é a questão, essa é a questão What's that, you know, man, it's killing, need a visa for a bitch in Brazil My boss, my run, she's like two fish, my father Brazilian, pull out a billy Show love to the kids, I'm passing money, hundreds, 50s, make it rain, 20s Overseas been saying, make it rain, no, I was in the trap for I had a chain A morte já é garantia, ligado onde você pisa, pode ser armadilha, três da mulher com a máquina virida Eu só faço quando podia, é como minha avó dizia, pra que ter vida, se não vai ser pra ser vivido Com a mão na ferida, coisa ruim vira notícia, sem espaço pra quem vacilar, coisa não fica mais séria ainda Eu tô conexões de máfia, ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais, não se compara, não somos igual a ficção Na TV, ela vai matar ou morrer, é a questão, é a questão Just wanna rap, my niggas, they give me a whack I feel like I go pom big music, real, so they give me love in the streets That's the way she feel, so go home from Brazil, home from Brazil Man, wear the wrist hand like a pro box, kick that out of the crib, like a place Freak a lil' bit like a plate, now I'ma walk down my room, see the real show Niggas like the mafia, mafia, getting to the money and don't stop him Thought they call me the kid like a toddler, but the room call like a monster Porque eu tô conexões de máfia, ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais, não se compara, não somos igual a ficção Na TV, ela vai matar ou morrer, é a questão, é a questão É mais uma dele, pão, o Antetro triste, não tem jeito Cuidado com a pista, mano, cuidado com onde você pisa, pode ser a matilha, mano Eu só faço bolo por dia, mano, é como minha voz dizia, mano São conexões de máfia, ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais, não se compara, não somos igual a ficção Na TV, ela vai matar ou morrer, é a questão, é a questão Porque eu tô conexões de máfia, ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais, não se compara, não somos igual a ficção Na TV, ela vai matar ou morrer, é a questão, é a questão É mais uma dele, pão, o Antetro triste, não tem jeito Cuidado com a pista, mano, cuidado com onde você pisa, mano Pode ser a matilha, mano, eu só faço bolo por dia, mano É como minha voz dizia, mano São conexões de máfia, ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais, não se compara, não somos igual a ficção Na TV, ela vai matar ou morrer, é a questão, é a questão